Bom, Chico, eu quero que você passe a limpo algumas informações sobre essa tal de antidania é simplesmente revoltante, diz morador. Denunciante afirma que esse comportamento é simplesmente rotineiro. Conta aí, Chico, vai lá. Ele diz o seguinte, Madar, que na manhã do último domingo, um homem foi até a área de preservação ambiental no córrego Água Branca, que fica na avenida Taia Efremorf, cruzamento com a rua Paulo Geraldo de Morino, no Jardim Cruzeiro do Sul, e descartou lixos e três sacos cheios, abarrotados, de sapatos femininos. O denunciante reclama, cobrando da prefeitura uma fiscalização mais intensa para tentar flagrar os agressores. Quem nos acompanha está vendo as imagens no ar. Olha aí, a sujeira revoltante. Só as imagens, não tem áudio, Madar. Não tem áudio. É feio, a coisa eu estou sem imagem aqui. É, mas é um vídeo, é um vídeo, Madar. São sacos do que o ouvinte está dizendo serem sapatos, e a gente percebe ali sapatos femininos. Outro dia discutimos aqui, e olha, é o bolsão, não é o bolsão? Se fosse o bolsão, a gente não veria esse tipo de situação. É um bolsão, sim, mas um bolsão de deseducação, sabe? Que nos engole enquanto sociedade brasileira. Olha só. E não é fiscal, não é ausência de fiscal. Você vai ter um fiscal ali nessa estrada, de braço cruzado, esperando alguém chegar? Sabe? É a nossa educação, Madar. A gente precisa de mais 500 anos de uma educação séria, eu acho, para as pessoas aprenderem a conviver. É óbvio que você não pode descartar sapato na beira da estrada, numa mata, no córrego, em qualquer lugar, se tem um descarte correto. O que é isso? O que é isso? É, mas é uma coisa de louco, não. Agora, para emendar a situação, vamos fazer o seguinte, viu? Vamos andar aí para o setor da prefeitura, o pessoal tem que, certamente, ver quais são os problemas da cidade. A gente levanta e, certamente, entrega o pessoal de bandeja. Bom, por exemplo, o Ernesto tem aí detalhes em conformismo também com o comportamento de quem? De estudantes da Unesp. Estudantes que são estudantes universitários, que têm um conhecimento ambiental, que têm um conhecimento social, saúde. Então, quer dizer, e os moradores parecem que, aos redores de uma rua daquela região do Quitandinha, estão revoltados. Conta aí, Ernesto, o porquê da revolta dos moradores. Conta aí, vai lá. Os moradores aos redores da rua Boa Esperança do Sul, no bairro Quitandinha, estão inconformados com os alunos da Unesp. Conforme moradores, os alunos colocam o lixo na calçada para recolhimento da coleta. Porém, o descarte não deveria ocorrer da forma como vem ocorrendo, pois é lixo reciclável. O problema é que alguns vizinhos aproveitam e jogam ali no meio também o lixo orgânico no passeio público. No local, fica um aglomerado de lixo por mais de dois ou três dias e nos enviaram um vídeo para mostrar a situação. Vamos ver o vídeo, então. Tem algo, né? Sim. Coloca aí, vai lá. Os estudantes aqui da moradia da Unesp vêm e depositam o lixo deles aqui fora e fica dois, três, quatro dias o lixo aqui. Eles dizem que é só o lixo reciclável, mas quando passam os outros moradores e vêem que tem uma sacolinha, a pessoa que está passando vê que é sacolinha, não vê que é reciclável e vai jogando lixo orgânico junto. Aí fica essa montoeira de lixo no meio da rua aqui, ó. É isso, Madá. Eu sempre acho que é preguiça colocar lixo reciclável na calçada, porque não tem justificativa. Ah, é lixo reciclável, eu deixo aí porque tem o catador individual ou coletor individual, ele passa e leva embora. Não, você tem a responsabilidade de fazer o descarte adequado. No meu bairro, por exemplo, eu sempre entrego a coletora da Acácia. Eu não vou deixá-la na rua, correndo risco de um cachorro rasgar, de acabar provocando uma sujeira na minha rua, incomodando os meus vizinhos. Então, poderia o aluno ou os alunos da moradia da Unesp, poderiam aguardar exatamente o dia em que a coleta passa no seu bairro. Não é assim que as pessoas fazem? Porque são alunos da Unesp e não aguardam. Então, faça essa crítica também. Tem aquele que deixa o lixo orgânico fora do horário, por muito tempo, o cachorro rasga. E tem quem deixa o lixo reciclável, que também pode ser danificado, pode ser rasgado, e aí extraviado, e acabar incomodando os moradores da vizinhança. Ou chover, levar uma caixa de papelão para as galerias, tudo isso gera transtornos. Então, tem que se ter uma preocupação com isso. E mais do que isso, como esse espaço de moradia coletiva opera como se fosse um condomínio, realmente, sob responsabilidade da universidade. Ela deveria ter, como toda moradia coletiva tem, o espaço para descarte de lixo orgânico e a cabininha de descarte de lixo reciclável. Aí, o pessoal da caixa ou coletores individuais já sabem a qual portinha se dirigem para coletar um lixo ou os coletores vão a outra. Não tem que deixar na calçada, o meio da calçada não é depósito de lixo.